e boa galera pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo a gente tá de volta mas antes eu queria agradecer a galera do canal os inscritos que já estavam quase fazendo um panelaço para que a gente voltasse com os vídeos pessoal que tá faltando para mim é tempo infelizmente o tempo a gente não compra e eu também tava focado em outros projetos isso aí eu vou explicar para vocês no próximo vídeo vocês vão saber o porquê que a gente ficou um tempinho off aí sem postar os vídeos beleza pessoal eu tô trazendo uma notícia que saiu hoje na internet referente ao jailbreak do playstation 4 pessoal parece que o russo finalmente disponibilizou a versão 7.50 no firmware do ps4 é claro o specter dev fez diversas lives pessoal e infelizmente não chegou a nenhum sucesso e o russo na calada simplesmente anteriormente ele tinha lançado o explode badhost webkit que foi portado para firmware 7.50 ou seja a gente já sabia que dentro de alguns dias teríamos aí uma nova exploração o pessoal tava esperando tava aguardando a versão 7.55 que era que tava sendo mais anunciada mas parece que foi liberado parece não já foi liberado a versão 7.50 ainda não tem o mira e também não tem a carga útil rem mas eu acredito que nas próximas horas vai estar disponível quem acompanha a gente lá no twitter viu que a gente fez diversos retweets e o pessoal tem comentado que a taxa de sucesso ainda é baixa tipo 10 para 1 assim como acontecia na firmware 7.02 qual a grande vantagem dessa nova atualização do jailbreak para quem tem aí os consoles exploráveis pessoal não é necessário eu acredito que não vale a pena fazer um update mesmo porque tudo ainda é muito recente e com certeza em breve vai sair os backports e tudo vai funcionar eu acredito que na 505 na 672 e também na 702 essa nova versão 7.50 ela traz aí alguns games que requeriam uma firmware um pouco mais alta que é o no caso do The Last of Us 2 como vocês podem ver aqui no site Orbs patch pessoal a gente tem a informação de que o patch para versão 1.01 ele pede a firmware 7.50 ou seja o base game eu acredito que não mude também a versão de firmware a gente tem também o Miles Morales pessoal é isso mesmo o Miles Morales pedindo 7.55 o patch a gente não sabe qual a versão do base game vamos dar uma olhada aqui na versão americana também a gente tem aí a mesma coisa versão 7.55 ó prosseguindo com o anterior jailbreak o ex-tech 702 o recente h-hook kernel hook payload atualizou as os fake pkgs as releases no day zero steam cedo hoje o desenvolvedor da do ps4 o sleigh goev como todo mundo sabe mais conhecido aí como o nosso amigo russo ele trouxe a versão 7.50 dentro de alguns dias possivelmente teremos a versão 7.55 que com certeza pessoal deve ser a versão mais adequada de do firmware né então a gente vai aguardar e assim que sair é novas informações se eu não conseguir trazer o vídeo aqui para vocês eu vou eu tô sempre tuitando tô sempre deixando os twitters lá então é importante que vocês sigam a gente no twitter no instagram no facebook nas redes sociais como falei eu ando um pouco sem tempo e focado em outros projetos para trazer grandes novidades aqui para vocês tem muita coisa que eu ainda tenho que trazer para o pessoal aqui do canal referente ao nintendo switch playstation 3 xbox ps4 então se inscrevam quem não é inscrito é claro quem já é inscrito deixa o sino ativado porque logo logo vai ter novidade pessoal também pode estar olhando a guia comunidade galera olhem aqui a comunidade lá no youtube como eu falei como não dá tempo às vezes postar o vídeo a gente deixa alguma nota lá para vocês beleza vemos aqui também que a versão de cyberpunk pet 1.01 44 gigas de pet infelizmente cyberpunk né pessoal saiu um pouco cedo demais com alguns bugs esse game saiu meio cru mas é um game que vale a pena jogar então como eu falei esse update aqui a gente tem a versão 801 eu acredito que o base game deve ser aproximadamente 7.55 ou 7.50 talvez que tiver informações deixem nos comentários deixem aí o que vocês acham quem tem um ps4 na versão 750 vale a pena fazer os testes assim que sair a versão do mira ou a versão do rei mas quem já tem um console explorável já com seus homebrews galera não vale a pena fazer o update e sim agora aguardar aí os backports que já vão com certeza daqui para frente chover em massa pessoal bom deixem o like no vídeo quem quiser deixa o like aí quem puder também compartilha com seus amigos para dar aquela força pessoal que logo 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 a gente volta aí com novidades tutoriais daquele jeito que vocês gostam beleza grande abraço valeu fui